Hello, guys! Bem-vindos a mais um React do Gabriel cantando Oceans. Essa música é muito linda, muito linda. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a cantar essa música corretamente em inglês. E é isso, galera. Vamos ver. Deixa o likezinho. Nossa, assim, o cenário antes dele começar a cantar. Bonito! Esse piano aqui atrás com essas luzes azuis. Parece um anjo cantando, né? A letra dessa música, não sei se vocês... Conhecem. Fala muito de Jesus e tal. Do seu caminho. Bem linda. Por exemplo, essa parte aqui. Ele falou... Minha fé vai permanecer, vai continuar. Muito, 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 muito linda. E aí, você... E aí, você... O que é isso? Gente Hummm, grave que ele bota a voz encorpada, que é a coisa mais linda Hummm, grave que ele bota a voz encorpada, que é a voz encorpada, que é a voz encorpada, que é a voz encorpada. Eita, nós, eu não aguento mais chorar, eu já tô desidratada aqui, que eu já fiz vários reacts, que eu vou postar pra vocês, já chorei muito. Eita, olha o soco da pessoa, e fica lindo. Música Música Coisa mais linda, gente. Sério, depois pesquisem a tradução dessa música, faz... a experiência assistindo ele cantar é totalmente diferente, quando você entende a letra, né? Tá vendo? Dá pra ver que ele tá sentindo, né? Tá mostrando ali a fé dele através dessa música. Eita, meu Deus do céu, esse garoto canta demais, cara. Tô voltada. Música 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 Música